Vender, você vende um hambúrguer, um bagulho que o cara comeu, acabou, o carro está passando. Aí, família, voltei aqui, estou com o Rodrigo de novo aqui, estamos dando uma volta aqui, que no dia lá não deu para andar. É, família, convenci ele, mano, sangue bom para caramba, está ligado que o carro agora também vai ter um dono que gosta também. Vou ficar com o carro, nem dirigir ainda, hein? Já vai dirigir agora. Da hora, mano, você é louco, o bagulho é mó carral, mano. Vamos lá, vamos lá, deu uma morrida, você viu? Aí eu já dei um branquinho de novo, mas o que eu falo para você, você está ligado, dá um esqueminha no pé, está ligado? Ah, opa, opa. Então já era. Está ligado, não tem como. O ninho é isso, mano, está ligado. Então já era. É, mano. Está ligado. Tem até um nome aí, né, que os caras falam, né, um tataco, sei lá, vou ler cada novinho fala aí. Mas é o esquema do carro antigo, né, mano? Ainda mais quando o carboilhador é meio sujo, mano, ele dá um talento, mas eu não gosto, mano, eu gosto de andar com o fogo e o redondo, mano, para não ficar agaçando garçolinho. Valeu. Primeiro é aonde? Primeiro é a seguinte, para baixo. Certo? Já está. Primeiro é para baixo. Como eu sei que está neutro? Neutro é no meio aqui, como você quer ver, neutro aqui, você vai ver que ele faz isso. E é um ponto, um outro aqui, tá ligado? Pega aqui assim, para você ver. Entendeu. Aí a primeira é sempre para você, aqui, ó. Não, você puxa para cima, a primeira, para cima e para baixo. A primeira, certo? A primeira é para cima e para baixo. Isso, é a primeira. A segunda, você solta ele aqui, deixa ele cair bem aqui, ó. Tá ligado? Ah, entendi. Então ele é tipo assim, a primeira é aqui. Isso. A segunda é aqui. Isso. E a terceira é reta. Ah, entendi. Então, a ré é para cima, a primeira é para baixo e a ré é para cima, tá ligado? Então a primeira é aqui e depois ele já cai. Por isso que a segunda escapa, que ela é para cima. A gravidade já traz. Isso, isso aí. Você viu? Então só a primeira que você puxa, o resto você deixa para lá e a terceira para baixo. Isso, já a primeira. Sobe e põe de novo. Isso aí. Isso aí. A bateria não é para ficar se curando, hein? Quer dar um tranco? Já solta ela, já. Não, já solta na segunda. Na segunda lá em cima. Isso. Entendi. É só você virar assim e dando os três. Isso. Deixa eu puxar mais para ele. Ah, entendi. Já pode, o que você faz? Já pode jogar a segunda. Isso, só mais. Joga lá atrás, a segunda. Isso. Já joga e vai, né? Vai. Aqui, ó. Preciso desse volante, cara. A minha, mano. É, né? É um volante de jipe. Ah, tá. Esse é o melhor, hein? E a terceira já joga lá embaixo de novo. É isso aí. Entendeu? Vamos arrumar esse carro aqui. Também está deixando a lenta. Mas o freio, aquela fica lá fora de você. Não, tá ligado, velho. E a minha, carregadona. Você tem que frear aqui lá no Monza. Ah, então você já tá ligado. Não, velho. E eu não revisei o freio. Apesar que você está realmente correndo, hein, velho. Não, não. Eu não revisei o freio. Então você freio e joga pra esquerda. Ah, tá. Entendi. Mas ela tá bem melhor que a minha, velho. Então, esse aqui, né? Não, porque fiz os freios. Tem um burrinho reserva lá. Se precisar, o que tava a sua. De suspensão, mano. Foi só eu ir lá por baixo. Eu lavei e apareceu, tá ligado? Todas as puxas amarelas. Que as não foram entrando, né? E o jomelo é tudo novo, mano. Nossa, que ele tá tudo nova. Mano, é o carburador que deixa a quadrada. Você fica... Eu fico... Eu mesmo fico meio nervoso, tá ligado? Quando ela tá... Redonda, mano. É outra ideia, mano. É outra ideia. É... Ela vai sozinha, se tem que ir no ponto do morto, tá ligado? Sim. Putz, deixa eu morrer, mano. Não, tá ligado. É, é, é. É isso que não vai fazer. É, esse aí foi a gente que mexeu. Atrás? É. Boa. Vai aqui, ó. Vou dar uma... Um trecho aqui. Vixe. Pode ir. Será? Vai. Muito pesado, mano. Muito rápido. Aí já vai, aí já vai. Já vai, já vai. 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 Vamos lá. Pegou a terceira, ela pega. Vira aí, ó. O primeiro? O primeiro é que ele sobe. Tá. Vai. Ah, mano. Não acredito, velho. Vai você no toque, mano. É que eu vou? É, é, melhor. Por que fica uma arma no meu decante? Olha. É, é. É, é, é. É, é. Tá vendo que dá um sentimento de cheiro ou excesso Muita gasolina Daqui ela dá uma ela Chegaria ela dá uma ela de trás do buraco Tá vendo? Tá vendo? Tá com excesso, tá vendo? Cheiro da gasolina passando Tá vendo? Tá vendo, olha o tanto de gasolina que tá indo Tá sentindo o cheiro, tá vendo? Esses bagui aqui, ó Tipo um grampo Os grampos aqui da dispensão O que eu fiz, mano? Eu inverti Esse bagui aqui, tá vendo? Eu tirei Eu solto, eu tirei e coloquei por cima Certo? Chegou ali na minha garagem Num dia que eu fiz isso aí Mó trampo da porra, mano O bagulho não ia entrar na garagem Ah, você, você colocou Nossa Eu levantei, mano Você colocou por baixo do fecho Isso, por cima Então esse bagulho aqui Ficou em cima do eixo O fecho em cima do eixo Em cima do eixo Ela ia ficar dessa altura assim, ó E aí? Aí, tive que voltar no outro dia Só por causa da garagem? Por causa da garagem, mano Você mesmo fez o trampo? Eu mesmo, mano Ai, mano, que eu me fudi Né, mano, mano Eu, mano Eu vi um tanto de peças no chão assim Mó raiva pra fazer E mó raiva pra desfazer E outra Ó o bagulho Quando um bagulho é quadrado Você sabe onde que você faz E quando um bagulho é redondo Como que você serve o centro? Ele andou Eu soltei Tá ligado? Eu andei, lixei o bagulho Eu falei, mano E agora? Pra eu saber onde é o centro Ou pra eu me colocar Pra mim soldar a barra Pra não pôr o eixo assim, torto Tá ligado, mano? O bagulho foi louco, mano Aí eu fiz isso na frente, né? Quando chegou assim Que o bagulho subiu Aí a barra não deu Puta A de O cardan? Não, a barra da direção Ah Essa daqui, ó Essa daqui, mano Aí foi um bagulho Essa daqui, ó Vamos ver essa daqui Essa aqui, ó Essa aqui, ó Tá ligado? Aí eu não sabia nem o que eu fazia Porque na frente dela Tem um engraxante aqui Tem uns bagulho E ela é bem complexa Aí eu ia ter que fazer outra Aí ia ter que soldar, mano Eu falei, ah, voltei Aí voltei Aí, né, mano? Mas subiu tanto assim Mas na frente e atrás, tá falando? É, eu fiz só de um lado, tá ligado? Foi, desculpa Foi na frente Fiz na frente, tá ligado? E é a mesma fita Aí, mano E ficou assim, Rastó Caraca! Ficou assim, ó Aí na frente ali Eu falei, irmão, não vai pegar no portão, mano Que tinha um... Um portão, lembra? Que se subisse a outra E ia pegar no portão Aí tive que voltar Não tinha garalho Ó, vendo? Caraca! É, mano, os caras falam Esse carro dá pra você fazer tudo, mano Esse carro você faz o que você quiser É seu, mano Não, e a ideia do Jeep Quando foi feito Que ele é um Jeep, né, mano? A galera esquece Mas a ideia do Jeep Quando foi feito é isso É um bagulho pra... Pra primeiro Aguentar a guerra Segundo Você tá no... Pô, nós tá com o Jeep Tudo fodido E achou um outro Jeep Bombardeado Vamos tirar as peças daquele Botar no nosso E vambora É, isso aí No meio da guerra Tomando tiro É mesmo É nessa fita, mano É nessa fita, mano Se tivesse uma pra tirar as peças É Eu já tinha tirado, viu, mano Vamos ver agora Agora vai Peraí Deixa eu trocar um pouquinho Tá vendo? Vai Foi muita gasolina É, foi muita gasolina Vai ter que pôr o cabo Não vai, eu conheço Quando ela tá meio tremendo Tá ligado? Mas isso aí já é Eu sei que é água É, a lenta dela Tem que ser bem gastona Até porque também Se fica Mas ela fica, mano Lisinha, assim Sim Eu acho que essa correia Dá pra dar uma esticadinha mínima Como esticar ela, mano Pra parar esse barulho chato Se não, passa a vela Se esticar ela vai parar Porque ela tá seca, né, mano Ó Esticou bem, então Esticou? Ah Esticou um centímetro Segura aí Mas a correia parou já Mas a correia parou já Mas a correia parou já Parou Ele mexe no coração, mano. Ele é fogo, mano, é sapato. Não, então, eu dou um salve em você e a gente vai lá, mano. Vamos lá, rapaz. Vamos lá ver agora. Um pouquinho acelerado aqui, viu? É. É. Sim, entendi. Mas a minha, ela é maior chacoéadeira também. Peguei a chave aqui. Fizou? 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 Ah, não tá deixando... Ah, tá. Espera aí, uma linchadinha. Tem que tirar o dedo aí, mano. Agora você vai segurar, mano. Olha. 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 O que que era no carburador. A bolinha tava enferrujada. Olha a marca do ferrugem. Fala aí, mano. Vamos dar o... Não. Vamos dar o rasta que deu um salve aí. A curvinha, né? É. Faz uma curvinha aqui, né? É, mano. Aqui ó. Essa parte aqui enche. Passa por aqui. E aí a bolinha tava travando aqui. A bolinha enferrujou e colou. Então ele enchia quando se acelerava muito. Bom, descobrimos, cara. Legal, hein, velho. Regulamos o carburador. Os caras descolaram o que que era. Era uma bolinha enferrujada. Agora o ponto dele tá top. Tá, ó. É só dar mais uma mínima. Mas tá na garantia o carburador. Ó a aceleração agora. É dele agora. Não tá muito seco, eu ia abrir? Não. Não, mas agora é ele, cara. É. É. Mas vai tá na família ainda, né? É, não. Que eu te falei. Vai tá na família. Agora ficou, hein. Mas uma assim ainda... A pessoa pegar embora, demorou. Dá pra dar um pião, dá a hora. Mas depois vamos regular. E aí, mano. Dá um jóia pra câmera. Êêêê. Então eu vou dar uma volta aqui. Você vai pegar no esquema. Ela acelera, mano. Agora que ela tá dando excesso, ela vai gastar um pouco mais. Não é pra você dar um pião, mano. Não, volta aí. Nós regulamos essa fita aí. Vamos pinar na casa de Augusto, ó. Tá vendo? Tá vendo? O bagulho é outra fita. Já vai estar na terceira marcha. Mas você vê que tá... Ela tá quadradinha. Mas é a lenta que tá quadrada. Tá ligado? Ainda tá vendo, ó. Solta aí pra ver. Tem vezes que ela vai tentar dar uma morrida, tá ligado? Por quê? Porque quando vai muita gasolina, tem vezes que ela afoga. Tá ligado? Então é... É a lenta. Tem que regular a entrada de gasolina. O afogador tá funcionando? Não. Tá funcionando, tá funcionando. E aqui é o quê? Ele ligou. Esse aqui eu não sei, mano. O pneu interna aí depois que quer. O meu não tem aqui. Ah, essa daqui não tem. O afogador não tá funcionando. Aqui é o limpador. Ah, limpador é aí também. E a luz é aqui? É a luz aí. Puxa, né? E aqui é a farol baixa e alta. Tá ligado? E a luz aqui liga também. Ah, o cara colocou aqui o interruptor. Ah, colocou aí. Aqui liga. Isso aqui é só por aqui, né? Isso aqui era do teto. Era do... Isso, era dos forros do teto, tá ligado? Papai! Eu quebrei. O quê? E tá aqui, ó. É, é, é. Eu quero queira ficar passando, né? Vamos ligar, pai. Pode ligar. Porta-luva não tem também. Porta-luva não tem, mano. O meu não. Você tem? Não. Não sei que porra aqui não vem. Não tem. Aí então, aí ele vende uma caixa aqui. 150 conto. Você põe aqui a caixa. Mas aí dá pra fazer de madeira, mano. É, mano. Uma hora. Eu que fiz o chão de madeira. Eu que fiz. Aquele asfalho ali? É, eu que fiz. É isso aí, pai. Só arrumar a carbura depois daquela tá lento e... Marcha, mano. Pião. Mas dá pra ir no pião. Vou deixar a minha pau velhão e vou dar um talento nessa aqui agora. É, é isso aí, mano. Dá uns talentinhos nela, mano. Começa pro mais princípio. O principal não é que é só uma correia. Sim, sim, sim. Já era, mano. Não, o que eu tenho que fazer agora é só a correia. Só a correia e regular o carbura. Vai pra praia. É isso aí, mano. Meu pai vai gostar disso aqui. Sabe por quê? Sabe o que ele faz na firma dele? Ele faz o eixo... Tem um rolo compressor que esmaga a rua? Sim, mano. Ele faz o rolo compressor que esmaga isso aqui, mano. Caralho, mano. É isso, mano. Tomara que você seja feliz com ela aí, mano. Você. Que você fique muitos anos com ela aí também, velho. Vou ficar. Tá ligado. Não é um barato de comércio, né? Não. É um barato de posse. É uma história. É uma história. Carro de comércio é qualquer um, né, mano? Uns que nós temos aí. Carro de comércio. Agora esse aqui é um carro... Igual eu falei. Vender, você vende um hambúrguer. É um negócio que o cara compra e acaba. É, mano. O carro aqui, ele não tá me vendendo. Ele tá me passando. É, mano. Entendeu? Ele tá passando o carro. E outra, no dia que você fala... Não, mano, eu também... Se um dia eu for vender, eu vou dar um salve. Tá ligado. Com certeza. Dá um salve. Se eu puder... Na mão, se eu puder comprar, eu vou... Não, mas tomara que eu não venda. Aí, quem vem na rua aí, dá um salve no mano que tá com esse mano aí, certo, Eric? O Rasta? É nóis. Nazireu Rupestre. Nazireu Rupestre. Certo? Reg aí, quem é meus amigos tá ligado? Que nóis é sempre foi do Reg. Então, mano, eu passei a posse pra ele do carro, mano. Mano, não foi nem uma venda, né, mano? Que a gente tava conversando aí. Da hora, mano. Foi nessa. Mano, é isso, mano. Vamos juntos. Mano, seja feliz com a... Família, é nóis. Certo? Valeu. É nóis, mano. Vai que vai. Valeu. Que mesa, Eric? Aí, rapa. Foi, mano. Salvou eu aí várias vezes, mano. Coração tá apertadão aí, mas o mano é cuidadoso. Vai dar um salve. Certo? Vai deixar ela no esquema. Vai arrumar o barato. Vai que vai. Da hora. Isso mesmo. Isso mesmo, mano. Seja feliz aí com a Rural Zera. Falou. É nóis. Firmeza. Caramba, mano. Rural foi embora mesmo, mano. Meu Deus. Foi que foi a Rural, mas da hora. Foi pra um cara... Foi pra um cara da hora. É, o cara responsa, vai cuidar dela. Da hora. Firmeza, Eric. É nóis, mano. Tamo junto. E aí, família. Primeiro dia com a Rural. É o seguinte, hein. Ontem já deu um chabuzinho. Tinha uma parada que eu ramelei. Um mecânico antes que mexeu com ela. Deixou o miolo desligado. E aí, o contato tava naqueles fios ali. Eles estavam aqui na frente. E aí, o que acontece? Fui entrar pra ir no banheiro. Coloquei eles ali atrás. Ficou encostado a energia na lata e... Não dá mais partida. Imaginava que era essa peça aqui. Aí, eu comprei outra. Aí, o alto elétrico tá vindo aqui pra sanar o problema. É isso aí, parça. A saga continua. Como diz o mano Rodrigo. É a Rural entrando na veia. É nóis.